Hoje, dia 24 de agosto, o dia da infância. É muito importante que a gente possa sempre se conscientizar desse dia. Nós estamos aqui com alegria no coração de estar nessa noite com um congresso todo verde, lembrando a esperança e o dia da nossa infância. E hoje a sociedade tem uma comissão, do qual eu sou coordenadora, comissão externa de políticas para a primeira infância. Política da primeira infância, política da adolescência, política do jovem, não é política café com leite, é política séria, é política de compromisso. É possível, sim, mudar o futuro trabalhando no presente para as nossas crianças. Nós acreditamos no futuro.